A melhor ferramenta que o ser humano criou para criar asas, poder voar. O rap é a ferramenta que eu tenho para atravessar dimensões, para dar os passos que as minhas pernas não dão. A gente vai estar voando, tá ligado? Vai estar conectando com a natureza, algo que é bem além de nós. Todos nós somos pequenos perante elas, tá ligado? Eu sempre falava que eu não ia tirar meu pé do chão, e hoje eu vou tirar e vou voar perto de avião. E o melhor, eu ainda vou fazer uma rima, ao invés de só voar eu vou pular de lá de cima. Vou pular de cima fazendo uma rima, e quando eu abrir a boca eu vou te ver lá com a mão para cima. Você pode crer, esse é o papel, era um dos meus planos, fazer um improviso lá do céu. Yeah man! Chegamos em Boituba, certo família? Daquela forma. Tamo aqui na One Parquetismo, estacionando o Batman, certo mano? Batman já rodou mais de 100 mil quilômetros pelo Rap. Salve, salve rapaziada, tamo em Boituba, certo? Experiência nova, mano. Nossa, sem palavras, faz coração tá amigo. O Rata4Way mais famoso no Freestyle Nacional. Vai ser como? Sabe qual é a parada mais louca rapaziada? É que mano, eu nunca entrei no avião, nunca voei, tá ligado? Voar é possível, de que tipo, realizar sonho é possível, superamentos é possível, tá ligado? E viver é necessário. Yeah! Chegamos em Boituba, que lugar lindo. Uou paraquedismo, olha só cara, um paraíso, velho. Por isso que aqui é a terra do paraquedismo, mano. Irado, velho. Fomos muito bem recebidos. Várias pessoas aqui da região estão pra conhecer a gente, velho. Isso é mágico. E cara, não tô sentindo aquela adrenalina ainda, tipo, de tá lá em cima. Porque o carinho do povo, assim, tipo, tá me tranquilizando. Eu sou de Peró, e eu vim aqui porque eu gosto muito da Batalha da Ozeira. E era sempre foi meu sonho, tipo, ver uma batalha ao vivo. E aí foi uma oportunidade, tipo, quando eu vi que eles iam vir pra Boituba. Uh, 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 uh. Só os índios mais pesados da tribo que incendiam e se abatem. Traude! 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 Só os índios mais pesados da tribo que incendiam e se abatem. Traude! Traude! Eu não sou filho do Niminha, e pelo seu shape você deve ser filho de uma sardinha Não, não, não lhe agita, deve ter cruzado uma sardinha com uma calampicita Demorou, demorou, é que uma calampicita voa assimilando Aí recebe a ligação da UOL, por isso que eu tô voando Você sabe que é só assimilação, se o assunto é hip-hop, eu te atiro os pé do chão Só que você é pato, sem jeito, não lada, não corre, nem vou adianto E você tá levado da batida, tá de novo, vou te dar tanto soro que aqui tu mancela, bota o olho Falou de sardinha, eu tô contra do recado, eu que sou a sardinha, seu pensamento que é enlatado Quando eu soube, eu vim correndo pra escola, já um pouquinho longe da minha escola, aí vem a escola daqui E quando veio eu e meu amigo ali, mano, a gente veio correndo pra cá A gente é muito fã em batalha de remédio, a gente tá começando a fazer hiperó também Que lá é meio parado de movimento, a gente tamo no foco pra fazer um movimento da hora lá A gente tamo organizando, crescendo e um dia a gente vai pra BDA ainda batalhar lá Gente, velho, era um sonho, mano, tipo, nunca imaginei que eu ia trombar ele aqui, mano É louco, mano, da hora demais, velho, mas fica feliz pra porra, mano Carinha enorme aí Porra, mas que se sente satisfeito, velho, de vir aqui, várias pessoas receberem a gente dessa forma, mano Isso é mágico, tá ligado, mano, um encontro, olho no olho, tirar foto, mano, de verdade, mano Já tô 15 anos Sou no frio Muito tempo as pessoas ficaram nessa dúvida Será que eu posso voar? E eu posso garantir pra você O ser humano pode voar Inclusive os MCs que já nasceram com asas E quem poderia dizer que o rap é a conectar a gente com a natureza? Muito da gente mostra o nosso ser Mas eu acredito que na hora que a gente estiver lá em cima Disposto a saltar E ser apenas mais um No ar É questão de existir Agora o bicho pega Estamos juntos Estamos na Uber, porra Estamos na Uber Muito parceira Caralho, que experiência foda Não é a melhor coisa da vida, mano Meu Deus do céu Que que foi isso, família Deus abençoe, mano Que isso é tão foda Batalha da aldeia Batalha da aldeia, galera Olha o paracetismo, meu Deus Que isso é tão foda, olha o vídeo, mano Olha aqui em cima Salvando Que coisa tá foda Que coisa, mano Mano, não tem sensação melhor, rapaziada, recomendo, colem, colem, mano, é um novo recomendo. Eu sou um cara de muitas palavras, mas agora só estou sentindo, tá ligado, velho? Cara, que sensação, velho, que sensação! Muito obrigado, velho!